E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Dying Light! Estamos... passei no fogo aqui. Estamos tentando voltar para a torre, para sair 5 antizina que o Ryze deu para nós aqui. Vamos devolver as antizina e depois vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ativar a armadilha que logo que entra. E o jumbi não entrar. Armadilha é muito vagabunda, mas funciona. E parece que tem uma infestação em um andar aqui. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui na torre agora. Quem é esse cara? Mensageiro? O que você quer me dizer? Senhor Crane, você já ouviu falar de um homem chamado Vulcan Yasf Dal? Vulcan Dal? É claro! Ele é dono da Vulcan Engenharia Petrolífera e o homem mais rico de Aran. Exatamente. E o Sr. Dal requer os seus serviços. Eu não sabia que ele ainda estava na cidade. A maioria dos empregados foram evacuados, mas dois engenheiros-chefe ainda estão nas favelas. São irmãos, gêmeos na verdade. Touga e Fatih. Eles estão trabalhando em um projeto especial. É confidencial e infelizmente não posso comentar. Mas eu garanto que é de uma importância sem parâmetros. Então nem vou tentar discutir. Os dois irmãos são brilhantes engenheiros, mas também são idiosincráticos. Isso somado ao problema de trabalhar no atual ambiente atrasou. O Sr. Dal gostaria que você os ajudasse a retomar o projeto. Você seria bem recompensado, como pode imaginar. Fazendo o quê? Simplesmente faça o que pedirem. Você somente será necessário às vezes e as tarefas são curtas. Remoção de obstáculos, pode-se dizer. Irão te contar quando sua ajuda for necessária. Tá, mas vamos pensar a respeito, meu filho. Agora me larga. Me solta que eu nem devia ter puxado o papo com esse cara aqui. Sempre que uma caixa toca no sol, já tem um cara de laranja esperado por ela. Tem milhares de coisas... Milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Tenho que levar um pouco se tem de antesina para a torre imediatamente. Já estamos aqui, né? Você tem a antesina? Me dá. O que aconteceu? Uma pessoa se transformou e prendeu mais algumas. A gente podia ter isolado o apartamento, mas Bracky queria salvar o máximo de gente que podia. Deu tudo errado. Alguém tinha que dar a ordem e agora perdemos o andar inteiro. Até mesmo... Até mesmo algumas crianças. Caramba. É melhor falar com Bracky. Eu vou levar esses remédios para a Lina. Tá aí a minha, cara? Você tá aí de novo, né, negão? Louco pra dar uma opiniãozinha, né? Eu acho que eu não lembro de você. Quer falar alguma coisa? Oi, Crane. Bom te ver. Agradeço por não ter visto o que aconteceu aqui. Ah, é? Bom. Peraí lá, meu filho. Deixa eu falar com o cara alguma vez. Eu deixo ele falar, porque ele sempre dá um piãozinho aqui. Tá aí, filho. Desembucha logo. Olha a bucha da hora agora. É aqui que recebemos os anúncios das entregas de Anticina. E eles pararam. Havia crianças lá dentro. Eu travei. A Lina teve de assumir. Talvez ela devesse ficar no comando. Mas que merda, Crane. Eu não sou líder. Tá bom. Te enralo. Eu sou só um maldito instrutor de parkour. Mas das corridas... Então foi você. Você mostrou a essas pessoas como sobreviver. Sabe do que os meus bolsos estavam cheios quando eu apareci em Haram? Uns malditos cartões de visita. Eu tava esperando conseguir novos estudantes. Talvez até eu juntar dinheiro pra comprar uma casa. Muito bem. Cada um com seus problemas. E agora? Tô bom. Tá. O que que nós vamos fazer agora então? Procura um lugar com privacidade. Na verdade... Ah! Temos que falar com ela. Temos que falar com a Grey, né? Vamos subir lá em cima pra falar com ela. O que que ela quer agora, cara? Ué? O que que esse cara tá fazendo aqui? Raheem? Raheem, o que tá fazendo aqui em cima? Ei, Crane! Posso confiar em você? Quanto você bebeu, garoto? Posso ou não? É, é. Pode. O que foi? Tá vendo aquele prédio? Tá vendo aquele prédio? Ou sentinelas acharam nenhum de voláteis lá? Se a gente acabar com eles, as missões noturnas seriam definitivamente possíveis. Então eu tô pensando... Se colocarmos alguns explosivos... Ah, Deus! Você ainda não parou com isso? Crane, temos que fazer isso. Tá, esse cara tem uma ideia maluca. Vamos empaixar pra frente. Isso funcionaria. Só quero saber porque eu não tô conseguindo contatar a Grey aqui. Acho que tem que subir mais aqui pra cima. Aqui. Aqui é Crane, né? Escuta. O que você quer, Crane? Quero que voltem com as entregas de antizina. Pelo menos perto da torre. Essas pessoas precisam de ajuda. Nós te colocamos em Haram pra encontrar nosso arquivo, não pra ser a Madre Teresa. Ou você reconsiderou a proposta do Rice? Talvez a senhora Alfimir até aceitar se recuperar. Testar suas habilidades no novo ambiente. Comece a nos dar alguma antizina, então... Vamos falar do que o Rice quer. Ah, é nós agora, não é? Acho que seu pedido está fora de questão neste caso. Eu tô achando que essa empresa que eu tô trabalhando aí, gente, eles só querem... Descobrir a cura pra ganhar dinheiro, cara. Quantas entregas aéreas não seria politicamente vantajoso no momento. Então se virem, seus filhos da puta. Vocês e esse maldito arquivo. Eu vou encontrar o arquivo pra vocês, mas vou dar uma boa olhada nele antes de decidir o que fazer. Alto e claro, como posso ajudar? Eu não sei quanto tempo temos, então... Em resumo, eu preciso da sua ajuda. Rice transformou uma escola abandonada em um depósito. E acho que pode ser onde ele está armazenando a antizina. Se você se infiltrar lá, podemos conseguir tudo que a torre precisa. Você topa? Beleza, eu topo. Ótimo. Encontre um dos vagões nos trilhos perto da escola. Beleza, Jade, escute. Se nós não conseguirmos achar a antizina, vamos ter que conversar. Sobre o quê? Agora não, Jade. Primeiro vamos tentar roubar o depósito do Ryze e ver o que acontece. É. Vamos tentar roubar o depósito do Ryze aí, mas com certeza é outra péssima ideia, hein? Ultimamente, assim, estamos cercados de péssimas ideias, gente. Vamos lá. Já vamos se mandar de uma vez e vamos tentar encontrar a Jade nesse vagão. Deixa eu ver se esse cara tem alguma coisa para nós hoje. Tem umas coisinhas aqui, vamos pegar tudo, né? Sempre. Um taco de cricket? Será que dá um dano bom esse taco aqui? Taco de cricket, 47. Olha só, cara. Vamos pegar esse taco de cricket e botar, né? Esse aqui é 39. Esse aqui tá tudo... Ah, mas essa faca aqui é boa, cara. Eu gosto dela. Nem sei se eu consegui reparar. Tá, deixa eu desmanchar umas coisas aqui, gente. Uns canos de gato. Eu vou desmontar isso aqui. Pra pegar a peça, tá? Cano de gato. Cano de gato. Esse aqui... Vamos desmontar esse aqui também. Reparar nossas armas antes de sair, né? Taco de cricket. Selecionar. Vamos botar aqui. Tá. Esse aqui a gente consegue reparar agora. Tá, conseguimos reparar. Esse aqui também tá meio ruim, hein? Pô, o cara precisa de arma no meio da corrida e não tem, né, cara? Tá. Tá pegando todas as nossas coisas. Elevador, a saída deve ser pra cá. Não, a saída é aqui. Vamos encontrar a Jade lá fora, então. Nos vagão. Vamos pegar o nosso taco de cricket agora. E vamos ver se a gente vai logo lá tentar pegar essa antizina. Tentar roubar essa antizina do Raiden. Tô falando com o Crane. Você está me ouvindo? Quem é? Aqui é Touga. Ih, Fatim. Trabalhamos para o Sr. Tal e estamos prontos para te testar. Veio o mais rápido possível. Não, não quero testar nada. Aqui é o Touga. Touga, não fale assim com ele. Cala a boca, Fatim. Sai do rádio. Ah, é o Zir. Você vai irritá-lo, seu idiota. Cala a boca, senão eu vou te bater. É o Zir mão aqui. Me bater? Eu vou te matar. Idiossincráticos. Ótimo. Aquilo aqui é os irmãos que é pra mim lá, né? Onde é que está a Jade, cara? Aqui? Não, vai ser nos vagão, velho. Isso aqui está longe. Nossa, ela está longe pra caramba. Vamos até lá. Ixi, ela garantezinha, hein? Nossa. Nossa, o cara explodiu bem na hora. Eu pulei por cima. Lá tem uns corredores atrás de início, assim. Acho que o melhor é colocar aqui, acho que é os vagão. Eu vi caindo uns pacotes, hein? Será que valeria a pena ir lá da manhã? Nessa antizinha? Caiu ali? Ninguém me mandou ir. Não é missão, nem nada. Nossa. Não é... Não é coisa assim, mas eu estou pegando coisa... Pô, que tempo, hein? E... Foi bom ter vindo. Ó... Pacote de assistência médica. Eu peguei aqui, gente. Isso aqui foi bom, hein? Tem que sempre vir nessas entregas aqui. Não era missão, não era nada, mas eu acabei vindo assim ou mais. E acabei pegando, hein? Estava meio sem kit médico, não sei o que. Deixa eu escrever o kit médico pra mim agora com essa história aí. Dá pra fazer um kit médico agora. Muito bem. Deixa eu ver no meu inventário, o que é que eu tenho. Não diz aqui se eu andei que está no kit médico. Tá, vambora. Vamos lá encontrar a Jade. Estou chegando perto, hein? É aqui. Cadê ela? Cadê a cunhadinha? Vinhetinha, não? Parece que eu estou namorando o cara, velho. Vem aqui. Você tem que ver isso. Alguma coisa está acontecendo na escola. Os homens do Tahir estão retirando caixas de lá faz horas. Precisamos ver mais de perto. Será que é antesina? O que tem nas caixas? Boa pergunta. Se for antesina, precisamos dela. Mostrei do cabelo dela. Mostrei do cabelo dela. Os homens do Tant... Tem... Estão tirando de gente. Tant... 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 Estão tirando de gente. Maldito Tahir! Aquele cara devia morrer queimado. Nossa! Droga! Onde ela foi? Cadê a maluca? Não, eu queria pegar a coisa, o corpo. Não tem nada nesse corpo, esse cara. Cara inútil. Tá. Quantos bandidos tem aí dentro? Só vi os que entraram depois do Tahir, mas eu tenho certeza que tem mais. É melhor usarmos entradas diferentes, cobrirmos mais terreno e fazemos menos barulho separadamente. Tem bandido? O que é aquilo ali em cima, cara? O que eu estou achando isso aqui? Uma péssima... Mais uma daquelas péssimas idéias, cara. O que dá para ver isso aqui? É um cara guspindo em mim ainda. Cadê a entrada? Não, você quase não matou, cara. Aqui. Tá, entrei. Se é que era para entrar, né? Como é que eu estou de vida? 34, cara. Por que que isso aqui não vai prestar? Aqui tem uma caixa. A brilha também. Às vezes a gente pega alguma coisinha aqui. Somente medkiz, né? Não, peguei um cacete aqui, ó. Vamos ver esse cacete aqui se é bom. Cacete, ó. 74 o dano, ó. Vamos selecionar ele e ele vai botar aqui. É o melhor que eu tenho de dano agora. Cara, olha os outros aqui, ó. Esse aqui. Tá. A gente entrou aqui, então vamos revistar o local para ver se encontramos antesina, né? A Jade entrou aqui dentro, né, irmão? Encontra o meio de entrar na escola. Poxa, já entramos, né? Vi Tahrir na escola. Ele e seus homens estavam tirando um monte de coisas de lá. Agora tem que ver o que que teria aqui dentro, hein? Ok, Jade, entrei. Cheque as salas de alma. É o local mais provável para usarem de armazém. Noooosss. Elas devem estar marcadas. Jardão militar é bem direto, então não deve ser difícil de notar. É, mas eu acho que vai ser grande isso aqui, gente. Tem muita coisa para revistar. Essa escola aqui não é pequena, viu? Nós vamos deixar para fazer isso aqui. Caramba. Nós vamos deixar para fazer isso aqui no próximo capítulo, gente. Eu estou perdido, nem sei para onde que eu vou aqui, tá? A gente faz essa revista aqui no próximo capítulo. Bom, então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de Die Light. Hoje a gente não fez muita coisa, porque foram acontecendo várias coisas no caminho. A gente só conseguiu levar a antesina lá para a torre. Mas agora estamos aqui na escola fazendo uma invasão. Vamos ver se a gente encontra alguma antesina aqui, que os homens do Heise estavam aqui. mas a gente vai ver isso aqui no próximo capítulo. Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de Die Light. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!